Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edirland Soares e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a profissão vigilante. Quem são, onde vive, como se alimentam e como se tornar um vigilante de sucesso na área de segurança privada. Então já mete o dedo no gatilho desse like aqui, porque deu trabalho demais para fazer esse vídeo. Se inscreva aqui nesse canal, porque o nosso vídeo já vai começar! Os vigilantes são profissionais que trabalham armados e são regulamentados pela Lei 7.102 de 1983, que esse ano completa 40 anos. Segundo a nossa Lei Quarentona, no artigo 16, para ser vigilante precisa preencher alguns requisitos que são eles. Ser brasileiro a partir de 21 anos de idade, ter o grau de escolaridade de no mínimo a quarta série, ter sido aprovado em um curso de formação de vigilante em uma escola credenciada, regulamentada pela Polícia Federal, ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico, não ter antecedentes criminais registrados e estar quítico com as suas obrigações eleitorais e militares. É, meu irmão, já deu para ver que para ser vigilante não é moleza não. Você tem que apresentar vários exames, fazer um curso de formação em uma escola credenciada pela Polícia Federal e depois da sua aprovação você recebe o seu certificado e só aí você está apto para disputar uma vaga de emprego em uma empresa de segurança. Conseguindo a sua vaga de emprego, aí sim você tem o seu porte de arma em serviço, ou seja, o seu porte de arma é só em serviço. E você precisa também estar com o seu porte de arma, que é a CNV, a Carteira Nacional de Vigilante, que ela só é emitida com vírgula empregatista, ou seja, a empresa, depois de te contratar, ela vai dar entrada na Polícia Federal e solicitar a sua CNV, a sua Carteira Nacional de Vigilante, que é o seu porte de arma de fogo em serviço. Os vigilantes têm muitas responsabilidades e obrigações que são exigidas por lei, que todos os profissionais deveriam saber isso de cabeça. Por exemplo, no artigo 154 da Lei 7.102, de 83, diz assim, São deveres dos vigilantes exercer suas atividades com urbanidade, probidade e denudo. São nomes estranhos, difíceis de entender, mas vamos traduzir isso aqui. Urbanidade significa você fazer o seu trabalho com respeito às pessoas, respeitando as pessoas. Probidade, agir de acordo com os princípios éticos e morais aceitos em uma sociedade. Urbanidade significa ter integridade de caráter. Denudo significa ter coragem para enfrentar situações perigosas. E essas exigências que eu estou apresentando aqui estão ali registradas na Lei 7.102, de 1983. E tem mais, utilizar adequadamente o uniforme fornecido somente em serviço. E se você é vigilante, gosta de andar uniformizado por aí, você está vendo que é uma exigência da lei que você use ele somente em serviço. E eu vou deixar aqui no card um vídeo que fala exclusivamente sobre o uso de uniforme fora do serviço, que é importante você saber. É uma exigência da lei que nós não usamos os uniformes fora de horário de serviço, e a empresa pode ser notificada sobre isso. Mas para isso, eu vou deixar um vídeo aqui para você estudar, aprender mais sobre esse detalhe do uso do uniforme fora do horário de serviço, que é coisa séria. E o uso do uniforme deve ser feito somente em serviço, não fora do serviço, assim como manda a lei. Outra exigência que é apresentada aqui na lei é o uso da CNV. O vigilante tem que portar a CNV. E é incrível como muitos vigilantes são negligentes quanto a isso. Eu falo isso porque eu tenho bagagem para falar, fui supervisor durante muito tempo, e o supervisor tem que estar o tempo todo perguntando se o vigilante está com a CNV. É tão levado a sério isso, porque a gente tinha um contrato que é o hospital, além do supervisor da empresa especializada de segurança cobrar o vigilante se ele estava com a CNV, o cliente tinha que ficar também verificando se o vigilante estava com a CNV. E mesmo com toda a fiscalização feita ali por parte da supervisão, que fiscalizava se o vigilante estava com a sua CNV, sempre tinha aquele que esquecia de levar a sua CNV. A CNV é o seu porte de arma. E por que fazia isso? Por que o cliente tinha essa preocupação de ver se o vigilante estava com a CNV? Não só o supervisor tinha essa preocupação. Porque no pronto-socorro, muitas vezes, vai ter aquele pai ali que vai estar alterado, querendo ser atendido o mais rápido possível. E às vezes acontece chegar ali um policial e se você barrar a entrada dele porque não está no horário dele entrar ou querer cumprir ali uma norma do hospital, esse policial sabendo da lei, a primeira coisa que ele vai fazer é te pedir a sua CNV, como muitas vezes já aconteceu. Então o vigilante tem que fazer o serviço dele, ele tem que estar ali com a sua CNV no serviço. Não era para ser uma preocupação a ponto de o supervisor ter que ficar fiscalizando. Meu amigo, você com a arma na cintura e sem a CNV você está fazendo contra aquilo que é exigido por lei e você pode se prejudicar com isso e a empresa também. Outra exigência da lei aqui é que o vigilante se mantenha adstrito ao seu local de serviço. Resumidamente, você tem que se manter no seu posto de trabalho, no contrato ao qual você foi designado para fazer o serviço de segurança. Outra exigência por lei que o vigilante deve cumprir, que não pode ser esquecido pelos profissionais, é que o profissional deve comunicar a seu superior hierárquico quaisquer incidentes ocorridos no serviço, assim como quaisquer irregularidades relativas ao equipamento que você utiliza, em especial quanto ao armamento, munições, colete. Não eximindo, devido a isso, a obrigação do empregador de fiscalizar. Aqui deixa claro a obrigação do profissional de segurança privada em informar o seu superior qualquer coisa que aconteça no posto, qualquer alteração que ocorra no posto. Você não pode se eximir de informar a empresa se ocorreu alguma alteração, alguma ocorrência, coisas importantes, até mesmo com o seu material de trabalho. Não tem esse negócio de, ah, eu vou passar para o cliente. Não, você tem que passar para o seu supervisor, que é o seu superior hierárquico ali imediato. Então nunca se esqueça disso. São exigências aqui que são exigências da lei. Então se a lei está determinando, a gente tem que fazer. É muito importante você escolher uma boa escola de formação para fazer o seu curso, extensão ou reciclagem. E se você é de São Paulo, eu indico você fazer na Vale, Centro de Formação de Vigilante. Para você que quer fazer o curso de Vigilante, Extensão ou Reciclagem, a Vale conta com estrutura completa, com alojamento, para você que é de outra cidade não ter que se preocupar. E uma super novidade, a Vale também conta com horários alternativos. Você pode estudar de manhã em horário integral, mas também você tem a opção de fazer o seu curso ou reciclagem à noite. Então não tem mais desculpas para você não fazer o seu curso de Vigilante, Extensão ou Reciclagem. O contato da Vale está aqui na descrição. usa o cupom de desconto Vigilante QAP ou simplesmente diz que você foi indicado aqui, você veio do canal Vigilante QAP que você vai ganhar um super desconto. Vale, Centro de Formação de Vigilante. Esse vale a pena. Os vigilantes, eles são contratados por empresas de segurança especializadas, credenciadas pela Polícia Federal e prestam serviços terceirizados em outras empresas como indústrias, comércios e etc. Mas cada empresa e qualquer empresa também pode ter ali a sua segurança orgânica, mas também precisa se credenciar junto à Polícia Federal. Como geralmente dá um trabalho, tem muita burocracia, muitas empresas acabam optando por terceirizar esse serviço, contratando essas empresas especializadas em segurança privada. O papel do Vigilante é combater e prevenir ações criminosas, protegendo pessoas e patrimônio, além de garantir a segurança em eventos com grande concentração de pessoas. Para isso, eles têm muitos equipamentos específicos, como colete balístico, armamentos letais e armamentos não letais. Além disso, os vigilantes podem trabalhar em conjunto com a Polícia, atuando como uma extensão da segurança pública. Eles são responsáveis por relatar atividades suspeitas e colaborar com as investigações policiais em casos de crimes. A profissão de Vigilante exige habilidades essenciais, como capacidade de trabalhar em equipe, bom condicionamento físico, tiro e defesa pessoal. Por isso que é muito importante o Vigilante ter a preocupação e manter uma boa saúde, praticar um exercício físico, praticar também alguma arte marcial, porque isso vai ser muito importante no seu dia a dia, no seu trabalho e vai te ajudar muito. É importante que esses profissionais estejam sempre atualizados e sejam capazes de tomar decisões rápidas e eficazes em situações de conflito. Por isso, a importância de sempre buscar mais conhecimento sobre a sua área. Então já verifica aqui se você está inscrito no nosso canal, porque aqui a nossa missão é ajudar o profissional de segurança no desempenho da sua função. Então, para você não perder os nossos vídeos com assuntos relevantes sobre a área de segurança privada, se inscreva agora aqui no nosso canal, deixe o seu like, porque assim você mostra para o YouTube que esse assunto é relevante e assim também você me mantém motivado para continuar trazendo esse material gratuito aqui para você no nosso canal. Os Vigilantes também são responsáveis por seguir protocolos de segurança, além de agir de forma ética e responsável em todas as situações. Eles devem ser capazes de lidar com situações de estresse e traumas emocionais no trabalho, além de manter a calma em situação de risco. E para garantir que você está apto para atuar em situação tão extremas que exigem muito do nosso psicológico, que a cada dois anos o Vigilante precisa repetir os seus exames psicológicos e fazer uma reciclagem. A profissão de Vigilante pode ser uma excelente opção de carreira para pessoas que buscam uma alternativa de ter um emprego formal. No entanto, é importante lembrar que essa é uma atividade que exige responsabilidade e comprometimento, já que os Vigilantes têm em suas mãos a segurança de pessoas e de patrimônios. A área de segurança privada não é para qualquer um. A própria lei mostra isso. Para você trabalhar de Vigilante, ela faz algumas exigências que você precisa saber se você se encaixa. Você precisa ter denodo, ou seja, você precisa ter coragem. Então você precisa saber se você se encaixa em tudo isso que a lei exige para depois você não ser um profissional medíocre. A área de segurança privada não é para quem está procurando emprego. Você tem que gostar daquilo ali. E você precisa estudar cada vez mais para fazer o seu serviço da melhor forma possível, porque a gente trabalha com vidas, trabalhamos com pessoas, protegemos vidas. A pessoa que quer trabalhar na área de segurança privada precisa fazer um curso de formação em uma escola especializada que tem uma carga horária de 200 horas, que abrange disciplinas como noções de segurança privada, prevenção, combate a incêndio, vigilância, ética profissional, direitos humanos, relações humanas no trabalho, defesa pessoal, tiro, uso de arma de fogo, entre outras. Após a conclusão do curso, é necessário obter o seu certificado de formação de vigilante, que é concedido pela escola de formação credenciada, assinado ali pela Polícia Federal. Só após, com esse certificado em mão, o candidato a ser um vigilante pode correr atrás de conseguir a sua vaga no mercado de trabalho. Não existe conseguir emprego de vigilante com declaração de que você fez o curso. Precisa ter o certificado com os carimbos, tudo certinho da Polícia Federal e assinado. Após ser aprovado em uma entrevista de emprego, o candidato terá que novamente retirar todos aqueles documentos, todos aqueles nada-contas e refazer novamente os exames psicológicos. E o vigilante pode conseguir o seu emprego em empresas especializadas em segurança privada ou empresas que têm a sua própria segurança orgânica. No dia a dia, o vigilante realiza rondas periódicas, verificação de equipamentos e sistemas de segurança, controle de acesso de pessoas e veículos, monitoramento de área de riscos, entre outras atividades. Em situação de emergência, esse profissional deve acionar as autoridades competentes, como polícia, bombeiro e etc. Para entrar nesse mercado, nós vimos que é feita ali muitas exigências legais sobre esse profissional. Mas as empresas de segurança estão cada vez mais exigentes para contratar os seus profissionais devido à grande quantidade de profissionais que tem no mercado para ela poder escolher. E agora eu quero ajudar você, que é profissional, a entrar, voltar para esse mercado ou ter sucesso na área de segurança privada. Nesses 20 anos em que eu trabalho na área de segurança privada, eu comecei como vigilante e depois eu passei para ser escolta armada. Fui promovido a plantonista de escolta armada, fui promovido a supervisor, trabalhei como segurança pessoal privada, depois eu trabalhei em empresa de transporte de valores, onde ali eu fui o vigilante de transporte de valores, trabalhei ali como um líder e chefe de equipe eventual, como motorista de carro forte eventual. Depois eu passei a ser instrutor na área de segurança privada. Ou seja, eu trilhei um caminho de sucesso na área de segurança privada. Então acho que eu posso te aconselhar no que você deve fazer para você ter sucesso na área de segurança privada. E hoje eu posso te dizer, só o curso de vigilante é muito pouco. É importante o candidato se capacitar com cursos de especializações, que vão eliminar o problema da falta de experiência. E mostrar ao mercado que você é a melhor opção. Afinal, um profissional que tem no seu currículo curso de vigilante, curso de supervisor, curso táticas e técnicas bancárias, curso de segurança de shopping, curso de segurança de hospitais e etc. Não dão chance para o seu concorrente, que só tem no seu currículo curso básico de vigilante. Já deu para perceber que essa área não é para amadores. Por isso que é importante você se qualificar. Aqui na descrição eu vou deixar o link para você fazer os cursos do IESTE, que são reconhecidos em todo o Brasil pela sua qualidade. E esses cursos são muito baratos. Eles vão potencializar o seu currículo, chamando a atenção das empresas. E você será contratado muito mais rápido. Então entre ali no link que está na descrição e conheça todos os nossos cursos e comece a estudar agora mesmo. Os cursos são online, você estuda no seu computador, tablet, celular, a hora que for melhor para você. Não perca essa oportunidade de potencializar o seu currículo e ter no seu currículo os melhores cursos. É isso aí, rapaziada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de dar o seu like aí, se inscrever no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri